Olá, eu quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus e quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso programa, programa Palavra de Fé, pela minha, pela sua, pela nossa TV Maracanã, né? Eu sou o pastor Diego Fernandes e agora toda semana eu tenho um encontro marcado com você aqui na TV Maracanã nesse programa que é um programa de fé, Palavra de Fé. Esse programa com certeza vai abençoar poderosamente a sua vida semanalmente. Eu já quero agradecer você que está aí nos assistindo pelo computador, pelo celular, pelo tablet, aonde você tiver que Deus já possa estar abençoando você poderosamente, tá certo? Hoje nós vamos estar compartilhando da Palavra de Deus que se encontra lá no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 32. Eu vou estar trazendo uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para a sua vida porque talvez você está aí agora me assistindo, mas talvez você está um pouco desanimado, você está um pouco aflito, você está um pouco angustiado, talvez você está um pouco preocupado. Então a Palavra de Fé de hoje com certeza vai produzir fé, vai produzir novo ânimo, vai produzir coragem no seu coração. Então fica ligadinho aí que eu volto daqui a pouquinho com uma palavra de fé para a sua vida. A Palavra de Fé de hoje, ela se encontra lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim, E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Queridos, esse é um dos textos mais lindos da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada, porque ele mostra, ele revela, ele nos faz ver o cuidado de Deus para com seus filhos, o cuidado de Deus para com aqueles que Deus ama, aqueles que Deus com certeza quer bem. E aqui não é diferente no texto, por quê? Jesus tinha acabado de realizar um dos seus maiores milagres, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E logo após esse milagre, ele olha para os discípulos e ordena que os discípulos passem para o outro lado, a outra margem. E essa outra margem, ela estava interposta pelo Mar da Galileia, que alguns conheciam como Mar de Tiberias. Então os discípulos entraram no barco e foram para o outro lado. E Jesus se reservou e foi passar um momento orando, um momento falando com o Pai, um momento falando ali com o seu Pai Celestial, enquanto os discípulos entraram no barco e partiram para a outra margem. Só que é interessante que até eles chegarem ao outro lado, algumas coisas inesperadas que eles não previam aconteceram. O texto vai nos dar conta o seguinte, o texto vai dizer o seguinte, E despedida a multidão, subiu ao monte para orar a parte, e chegada já a tarde estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos entraram no barco e quando eles estavam atravessando o Mar da Galileia, mais precisamente no meio da travessia, eles foram surpreendidos por uma tempestade, por ventos fortes e ventos contrários. E o texto é categórico em dizer que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. E aqui eu já quero falar com você nesse dia sobre como reagir às tempestades da vida. Porque o que é uma tempestade? Uma tempestade é tudo aquilo que tenta nos impedir de caminhar para frente. Talvez você está aí me assistindo agora e você já passou por uma tempestade, você já passou por uma circunstância difícil, você talvez está passando por uma circunstância difícil. E Jesus aqui nos ensina, Jesus aqui nos mostra algumas coisas que nós devemos entender quando nós estivermos passando por alguma tempestade na nossa vida. A primeira delas, querido, sabe o que é? É só você olhar lá no versículo 22, que diz o seguinte, olha só. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus dá uma ordem imperativa aos discípulos para eles entrarem no barco e irem para o outro lado enquanto ele ia se despedir da multidão que estava ali junto dele. E é interessante porque a decisão de entrar no barco não foi dos discípulos. A escolha de entrar no barco não foi dos discípulos. Partiu do próprio Jesus, partiu do próprio Mestre. Eles apenas obedeceram, eles apenas cumpriram a ordem, eles apenas se submeteram à palavra de Jesus. E aqui eu já posso tirar a primeira lição para a minha vida e para a sua vida hoje. Sabe qual é? Não importa o que está acontecendo, a travessia está garantida. Como assim, pastor? Você deve estar perguntando. Querido, não importa o que está acontecendo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo na sua vida. Sabe por que vai dar tudo certo? Porque Jesus tem um controle da situação. Jesus tem um controle de tudo. Nada foge o controle de Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está te preocupando. Eu não sei o que está tirando a tua paz. Eu não sei o que talvez tenha feito você perder algumas noites de sono. Mas Jesus disse para os discípulos, passem para outra margem. Jesus sabia da tempestade. Jesus sabia das circunstâncias que iam se levantar. Jesus sabia dos obstáculos que iriam aparecer. Mas Jesus garantiu a eles que eles iriam chegar ao outro lado, que eles iriam chegar à outra margem. E eu quero dizer para você que a sua vitória está garantida pelo poder da palavra. Que a sua bênção está garantida pelo poder da palavra de Deus, que flui agora para a sua vida. Foi Jesus que mandou. Talvez você está aí nessa situação e você está perguntando por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Por que eu tenho que vivenciar isso na minha vida? Querido, isso é propósito de Deus. Isso é propósito de Jesus. Você está aí porque Jesus permitiu. Você está aí porque Jesus deixou. Porque a palavra dele é expressa. A palavra dele é tremenda quando fala que não cai uma folha de uma árvore, nem um fio de cabelo da nossa cabeça se ele não permitir. Se você está passando por isso, é porque ele permitiu. Mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida, uma palavra de fé para a sua vida. Sabe qual é? A vitória já está garantida. Vai dar certo. A porta vai abrir. Deus vai intervir. O milagre vai acontecer. A bênção dele vai alcançar a tua vida. Porque nenhuma tempestade, nenhum vento contrário, nenhum obstáculo é mais poderoso do que Deus na sua vida. Então essa é a primeira lição que eu posso tirar desse texto. Grava aí. Não importa o que está acontecendo. A travessia está garantida. Jesus disse, passem para o outro lado. Passem para o outro lado. Querido, vai dar certo. Guarda isso no coração. Vai dar certo. Vai dar certo. É a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse dia. A segunda coisa que eu posso tirar desse texto para a minha vida e para a sua vida é Deus não nos escolheu para nós ficarmos no meio do caminho. Olha o que é que diz o texto. Olha o que é que diz o texto. E o versículo 24 diz, E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles já tinham percorrido metade do caminho. Eles estavam na metade do caminho, querido. Faltava só outra metade e eles iam chegar exatamente no lugar que eles haviam pretendido chegar, no lugar que Jesus havia dito que eles iriam chegar. Só que no meio, na metade, na metade, eles foram surpreendidos por uma tempestade. Eles foram surpreendidos por um vento contado, pelas ondas açoitando. O texto diz, açoitando o barco, balançando o barco de um lado para o outro, sem poder tirar o barco do caminho, sem poder, impedindo eles de continuar a viagem, de continuar a navegação pelo mar da Galileia. E aqui eu já posso tirar essa lição para a nossa vida, que eu queria que você guardasse. Deus não te escolheu para ficar no meio do caminho. Jesus não preparou aqueles discípulos naquele dia para eles ficarem no meio do mar, não. Era para eles chegarem do outro lado. Era para eles completarem a travessia. Era para eles irem até o fim. Talvez você está me assistindo agora e você tem projetos inacabados. Talvez você está aí me assistindo e você está com aquele desejo, com aquela vontade de parar, com aquele desejo de desistir, com aquela vontade de, quem sabe, vou falar aqui de uma maneira figurada, pendurar as chuteiras, jogar a toalha, desistir de tudo e ficar pelo meio do caminho. Talvez é a faculdade que está difícil e você quer desistir, quer parar no meio. Talvez é o relacionamento que está complicado e você quer parar, quer estagnar aí. Mas eu quero dizer para você, Deus não nos escolheu para a gente ficar no meio. Deus nos escolheu para nós irmos até o fim. Deus nos escolheu para nós completarmos tudo aquilo que nós começamos na nossa vida. Então, Deus está te dizendo nesse dia, vá até o fim, complete, vá até o final, não desista porque Ele é com você. Porque um dos maiores costumes que nós temos é desistir. É começar algo e às vezes no meio do caminho, na metade nós deixamos, nós abandonamos, mas aqui o texto diz que no meio da travessia eles começaram a ser açoitados pelas ondas. Eu quero dizer para você que Deus não te quer no meio. Deus te quer saber onde? Deus te quer lá na frente. Deus te quer saber onde? Deus quer você atingindo os seus objetivos, os seus propósitos, as suas metas, querido. Então, não fica no meio. O texto diz o seguinte, olha só, O evangelista Mateus usa o termo açoitado pelas ondas, ou seja, o barco estava recebendo pancadas das ondas. Pancadas das ondas. E talvez você está me assistindo aí e você está dizendo, Pastor, quantas açoites, quantas pancadas eu já levei na vida, no dia a dia. Quantas pancadas, quantas açoites eu já levei dos problemas, das dificuldades. Mas eu quero dizer para você, quero dizer para você, quanto mais dificuldades nós enfrentamos, nós passamos, maiores também são as bênçãos e as providências de Deus na nossa vida. Então, eles estavam sendo açoitados. Então, a primeira lição que eu tiro é, não importa o que está acontecendo, a travessia está garantida. Segunda, Deus não te escolheu para ficar no caminho. Deus não te escolheu para ficar no meio do caminho. Deus quer que você vá até o fim. A palavra de Deus diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, entenda, entenda, vencedor não é aquele que chega ao primeiro, vencedor é aquele que vai até o fim. Então, a terceira lição que eu tiro é, que no versículo 25 diz o seguinte, Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Na quarta vigília da noite. Se nós formos olhar o relógio judaico, o relógio do povo hebreu, porque eles estavam inseridos lá, em Israel, em Jerusalém. Quarta vigília da noite, querido, era mais ou menos, sabe o quê? Seis horas da manhã. Eles tinham entrado no barco às seis da noite, e às seis da manhã eles ainda estavam na tempestade. Talvez você está aí dizendo para mim, talvez aí me assistindo, pastor, está demorando demais essa luta, pastor, esse problema está se estendendo demais, pastor, essa dificuldade não acaba, pastor, essas circunstâncias da vida, pastor, vem há muito tempo me perseguindo, vem há muito tempo, pastor, se prolongando na minha vida. Mas eu quero dizer para você, querido, que todo problema tem um fim. Eu quero dizer para você que toda dificuldade, ela tem uma data de validade, ela chega ao fim, ela não dura a vida inteira. O texto diz, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles. A terceira lição que eu tiro aqui para a sua vida é sua bênção tem hora para chegar. Sua bênção tem hora para chegar. Assim como a gente tem hora para chegar no trabalho, assim como a gente tem hora para chegar na faculdade, assim como a gente tem hora para chegar numa festa, a sua bênção também tem hora para chegar, e ela já está marcada no relógio de Deus, ela já está marcada na agenda de Deus, ela já está marcada num calendário de Deus. Então espera no Senhor, porque assim como Jesus chegou na quarta vigília da noite para socorrer os discípulos, para tirar eles daquela tempestade, para acalmar aquela tempestade que assolava aquele barco, eu quero dizer para você, nesse dia que Jesus está chegando para te abençoar, Jesus está chegando para te socorrer, Jesus está chegando para te ajudar, Jesus está chegando para acalmar toda a tempestade na sua alma, no seu espírito, no seu interior nesse dia, querido. Então, guarda essa palavra, guarda essa palavra. Primeira lição vou recapitular para você, não importa o que está acontecendo, a travessia está garantida. Jesus mandou eles irem, e quando Jesus manda, ele se responsabiliza em fazer tudo, para que a gente chegue ao nosso objetivo, ao objetivo que ele designou para nós. Segunda coisa, Deus não te escolheu para ficar no meio do caminho, continua, levanta a cabeça, vai dar certo. Terceira lição, sua bênção tem hora para chegar. A dos discípulos chegou na quarta vigília da noite, na quarta vigília da noite. Talvez a sua está chegando. Tenha fé. Esse programa, o nome é Palavra de Fé. Então, eu quero trazer essa palavra de fé para a sua vida, e que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Próxima semana, eu estou de volta aqui no programa Palavra de Fé. E se você quiser interagir conosco, mandar a sua sugestão, é muito simples, aqui tem o meu Facebook, Diego Fernandes. Entra lá, me adiciona, deixa seu comentário, deixa sua sugestão, manda a sua pergunta aqui para o Palavra de Fé. Eu queria que o senhor falasse sobre a graça de Deus. Você também pode estar fazendo a sugestão de uma matéria, de uma reportagem, enfim. Aqui também o nosso site, www.tvmaracanã.com Você pode ficar ligadinho na nossa programação, que é 24 horas por dia, essa TV que realmente surgiu aí para abençoar a sua vida. Aqui eu já quero deixar meu agradecimento ao meu amigo, o Santos, que me fez esse convite para estar aqui com você toda semana no programa Palavra de Fé. Tá bom? Então divulga para o maior número de pessoas possíveis que você puder divulgar. Aqui toda semana, eu, Pastor Diego, e você, nós vamos estar aqui juntinhos no programa Palavra de Fé, transmitindo fé para a sua vida, graça de Deus, e muita coisa boa da parte do Senhor. Tá bom? Então fica aí, não sai daí não, tá bom? Fica com a gente, que eu volto daqui a pouquinho para orar pela sua vida, né? Você precisa de oração? Então não sai daí, vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus projetos de vida, tá bom? Fica aí, é o programa Palavra de Fé, da nossa TV Maracanã. Vamos orar agora aqui no programa Palavra de Fé. Então aonde você estiver aí, se você puder, só se você puder, né? Se concentra agora na oração, vamos falar com Deus, vamos falar com Jesus, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus amado, Deus querido, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, nesse dia, porque até aqui, Deus, o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco. Ó Deus, quanto o Senhor tem sido maravilhoso. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, ó Deus, de todos os males, de todos os perigos, de todas as ameaças, ó Deus, desse mundo, ó Deus, que nós vivemos, que nós estamos inseridos, e eu quero, Deus, te pedir nesse momento, por essa pessoa que me assiste agora, seja pelo computador, Senhor, seja pelo tablet, seja pelo celular, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, e dela que me assiste agora poderosamente, Senhor. Ó Deus, eu não sei o que ele está passando, eu não sei, Deus, qual o sentimento que está nesse momento cercando o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa moça, desse rapaz, mas tu sabes, porque a tua palavra diz que tu nos sondas, e que tu nos conheces, Senhor, e tu sabe exatamente o que ele precisa, e o que ele necessita nesse momento, por isso eu te peço em nome de Jesus, assim como o Senhor chegou para socorrer aqueles discípulos, no meio de uma tempestade, chega agora, Deus, para ajudar ele, para ajudar essa mulher, para ajudar, Deus, esse homem, esse rapaz, Deus, essa moça que me assiste agora em nome de Jesus, porque só de ti, Deus, que vem o nosso socorro, só de ti, Deus, que vem, Pai, ó Deus, o livramento, Deus, o escape, a solução, a saída, ó Deus, para a maioria dos problemas que às vezes nós enfrentamos, que às vezes nos cercam, por isso eu oro agora em nome de Jesus, para que o Senhor esteja abençoando, para que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, possa estar entrando nessa casa, nesse coração, nessa vida agora, em nome de Jesus, amém e amém, e até semana que vem, em nome de Jesus, se Deus quiser, Deus te abençoe, fica na paz. Amém. Amém.